E o Ministério Público de Minas Gerais denunciou um casal de idosos que tomou quatro doses da vacina contra a Covid-19. Eles tomaram, mas sem poder tomar. Esse caso aconteceu em Viçosa. Quem tem os detalhes é a Laís Possani. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o casal de empresários de Viçosa que tomou duas doses extras e indevidas da vacina contra a Covid-19. Eles vão responder pelo crime de estelionato e também podem ter que pagar indenização mínima de 500 mil reais cada por danos morais coletivos. Segundo o MP, o homem de 69 anos e a esposa de 73 teriam omitido que tinham recebido duas doses da Coronavac em Viçosa. E usando de meio fraudulento, burlaram o sistema de vacinação e receberam mais duas doses de imunizante. Uma dose da AstraZeneca na cidade do Rio de Janeiro e uma da Pfizer no campus da Universidade Federal de Viçosa. Cada um dos acusados poderá responder duas vezes pelo crime de estelionato, que prevê pena de um a cinco anos de prisão. O Ministério Público de Minas Gerais